olá amigos tudo bem com vocês esse vídeo é um videozinho só para mostrar alguns aplicativos joguinhos que eu tenho instalado no meu pc retrô com windows 98 né equipado com windows 98 os joguinhos da década de 2000 começar com o dx ball um jogo que eu joguei bastante quando era moleque tinha na minha escola tinha esse jogo inclusive no computador da escola na aula de informática e o pessoal ao invés de estudar eu estava jogando dx ball o pinball do windows tá agora eu vou colocar algum outro aplicativo aqui tem esse joguinho aqui também que eu joguei bastante quando era moleque eu tinha a versão chariware na época né chama submarinos isso aqui é a versão full é basicamente os submarinos atacando e a gente também tem que atacar jogando esses tonéis né e se é um navio que destrói submarinos né um destroyer E aí E aí E aí um joguinho bem interessante bem legalzinho simples e divertido a coisa ficando bem mais difícil é isso aí pessoal e mostrar outro joguinho aqui que eu tenho um joguinho deixa eu ver um joguinho legal esse aqui veio com a revista top games tá a revista surpresa 3 meu avô comprou na época pra mim eu tenho até o rcd isso aqui também é divertido vai ficando cada vez mais rápido até quer ver até explodir vou explodir a bomba pra vocês verem tá isso aí pessoal bom foi um videozinho simples rápido tá para mostrar alguns joguinhos da época vou continuar fazendo mais vídeos assim onde vou estar mostrando mais alguns aplicativos para vocês conhecerem baixarem também tá bom pessoal um grande abraço falou